O UNASP é uma instituição que cresce com visão de excelência e inovação. Por isso, queremos te convidar a conferir como a tecnologia auxilia e transforma a educação em nossos três campi. Equipados com o que há de mais avançado em tecnologia, os nossos campi contam com mais de 120 quilômetros de fibra ótica, interligando todos os prédios. É no nosso data center que a inovação começa. Aqui é onde acontece o processamento de dados, que suporta toda a nossa infraestrutura acadêmica e administrativa. Em todos os processos, utilizamos tecnologia de ponta para garantir eficiência e segurança. Já no NOTE, nossa infraestrutura de tecnologia fica sob vigilância em todos os momentos, assegurando a otimização de monitoramento e gestão, com ferramentas como Power BI, Pilot Xtreme, Zabix e Grafana. Com câmeras de análise comportamental, contagem de pessoas, câmeras de segurança e catracas com reconhecimento facial, aproveitamos a tecnologia para garantir um ambiente seguro e sempre monitorado. Em nosso laboratório virtual, estudantes aplicam inteligência artificial em diversos projetos, tanto acadêmicos quanto profissionais. Como parte das inovações em IA, temos a Laura. Eu sou assistente virtual desenvolvida pela Agência Integrada de Comunicação e Marketing do Unaspe, para facilitar o atendimento do RH. Durante os meses de novembro, dezembro e janeiro, por exemplo, eu fui responsável por realizar 60,3% dos atendimentos. Todos os ambientes são equipados com diversas tecnologias, que facilitam a saúde, o aprendizado e a pesquisa, preparando nossos estudantes para serem profissionais habilidosos. Como instituição de ensino, o Unaspe oferece vários cursos para quem quer se especializar nas mais diversas áreas. Esse é o caso do Next, onde alunos de todo o mundo podem aprender e se conectar. Mas a educação não para por aí. Temos também pós-graduações em gestão e graduações em tecnologia, inovando e preparando alunos para o mercado de trabalho. Quanta coisa o Unaspe tem a oferecer, né? Queremos te convidar a conferir tudo isso de perto. Acesse o site e descubra como a nossa tecnologia transforma a educação. Estamos ansiosos para colaborar com você na busca por excelência e inovação.